Nós vamos levando a palavra do Senhor. Brevemente, vai acontecer algo sobrenatural. Temos pregado, temos falado que o Senhor está voltando, aleluia. Muitos têm pensado que é brincadeira, que é conto de fadas. Muitos têm achado que não vai acontecer nada, que está tudo bem. Mas, de repente, a Bíblia vem nos dizer que não abrir e fechar de olho, tudo vai acontecer. Um lado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem nos dizer que no momento, quando não esperarmos, a trombeta tocará, aleluia. Anunciando que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus Cristo, virá. Portanto, você ouvinte que está dentro da tua casa, estamos passando de frente à tua casa, vou deixar uma palavra nesta tarde para você, para o teu coração. Jesus vem dizer, vinde a mim, todos que está descansados e sobrecarregados, que alguns aliviarei. Não importa a tua situação, o problema que você está enfrentando. Não importa a tua dificuldade, mas o Senhor te chama nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer resolver a tua situação, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ele quer resolver os teus problemas, basta você confiar, entregar na mão do Senhor. Entregar a tua vida a Cristo, porque é somente Ele que tem poder. Para curar, para salvar, para libertar o homem e a mulher. E um dia levar para o céu de glória. Louvado seja Deus. Deus, porque estamos hoje aqui, mas não sabemos amanhã o que pode acontecer. Estamos vendo acontecer muitas coisas sobre a terra. O que é isso? Isso é bíblico. A Bíblia diz que passa o céu e a terra. Mas a palavra do Senhor não passará. E tudo que tem acontecido é cumprimento da palavra de Deus. Jesus falou, está cumprindo. E o que temos que fazer, o que devemos fazer? Renunciar a tudo deste mundo, entregar a nossa vida ao nosso amado Salvador, Jesus Cristo. As pessoas dizem, ah, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas tem que vir a renúncia daquilo, de tudo que você faz que não agrada a Deus. Entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Pode ter certeza. Você que está aí dentro do teu lar, ouvindo minha voz aqui.